Música Nassi, o que você tem aqui? Nassi? Não, não, não. O que é que você tem aqui? Não, não. O que é isso? T affiliate. Você vai vestir a curta? A gente vai vestir a curta? Sim, tem que fazer. Você vai vestir a curta? Vamos comprar os ingredientes. Mãe grita com os ingredientes, não é? Sim. Naste. Sim. Sim. Mão Ura es aula de hoje? коUS? uitos. Sim, não há muitos? Sim, não há muitos aqui? Sim. Como pode, eu esrices um aqui um milhoço. Eu seria stripe, 18 aula Essa é a escola seleitosa onde a Naste até are. Sim, Naste? escola te нравится ну вот школa Naste нравится сейчас идем покупать Naste сосiski попросила у мамы а крендельки и сосiski попросила что у мамы в тесте ну вот и все вон три кiosка все сейчас будем чего выключать Настя я хочу поснимать тебя маму всех кого делаем а в каком киоске покупала в этом да в этом в этом нет 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 я не могу это у вас наверное лучше надо O que é? O que é? Multi cake? O que é? O que é? Agora vou mostrar, ok? O que eu te comprei, Nath? Gnder! 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 E a tibia vou fazer, né? E a tibia vou fazer, né? E tibia vou fazer, né? Noste, eles são assim? Eles são secos, como um café Noste, talvez você pode ir para casa? E depois você vai comer E você já está comprando Noste, você se sente na câmera? Noste Se sente na câmera Vamos Qual o com o Cod Coda A com o o A com a lenta A com a lenta Ele sabe se comenta Ele sabe se que a lenta Ele sabe que você não está Ele sabe Com tudo o tipo E ele sabe Ele sabe E ele sabe Sim O que você me ainda responde? Eu disse que a gente não tem, mas ela ainda não tem. O que aconteceu? Sim. Olá! O que aconteceu? O que você te assustou? Roma! Roma! Eu dou-me-me! Eu dou-me-me! Vamos! É Nostin, Nostin, o que é? Como é que é? Olha, agora, você pode ser que? Sim, sim. Olha, olha! 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 Eu vou acabar com a bairro Poxa! Olha a bairro! A bairro? A bairro! Ela não quer filmar na video Ela não quer filmar Vzela e pula Então, aqui é o local de onde nós vivemos. É o local de onde nós vivemos. O local de 14. Tem, lá dentro, está a sala de BELSHIN. E aqui é a traseira. Aqui está a traseira. E aí, depois, está o local de BELSHIN. E aqui está a sala de BELSHIN. Tipo como uma stoinha e um kiosk. E aí depois vai o Európto-magazin, onde você pode comprar produtos. Nós, basicamente, покупamos produtos. Aqui tem uma sala de edição. Aqui tem uma sala de edição. Aqui tem uma sala de edição. Vou fazer isso aqui. Hoje é 14 de fevereiro. E minha filha, minha filha, minha filha, ela já preparou um aluguel. Quando chegou de trabalho, tem um aluguel. Um aluguel. Aqui tem um aluguel. Mas tem um aluguel. E aí você tem um aluguel. Aqui tem um aluguel. Um aluguel. Mas isso é um aluguel. Mas isso é legal. Você vai ir a comer? Você vai comer? Tá, papo! E tudo que eu vou. Coisa eu vou comer. Coisa eu vou? Vou comer. Você vai comer? Tchau. Tudo bem. Tchau, é o papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E começamos. Tchau. O que é o papo? O que é o papo? O papo! O que é o papo? O papo, o que é o papo? O que é o que você está fazendo? O que é o Katia? Você também está gravando, Nath? Não, não acima me, Katia. Má. Rádio, a você que está vino? Cadere, você se preparou? O bo viu? кто você precisava mesmo? Sim, eu amava, amava. Agora vamos ao verker 5, Outro马ka. E aí Mãe, você disse que é uma carta Mãe, você disse que é uma carta E o produto pode ver A feta é raça com césar, não? O levie, é um o levie Grêmio O levie Grêmio O levie Se me chamam A feta A feta A feta Feta É para mim? Oh ... ... ... ... ... tchau E aí E aí E aí E aí Não matouca E aí E aí E aí Eie ocorra... Aiee, ué, 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 ué. Aieau ué ué. Sma apps-pol submitted the writes a clip de vídeo na tela abricta com a notícia Rights cameras. O plague dos autos mas... Você já se filmou? sim a A$ hã, você vai até seu nome Como você pode? É cháiniz? Cidade? Quem é o cidadão? É o cidadão? Não, é o jéssinho Kata 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 O meu cachorro é meu cachorro O cachorro é meu cachorro Já vamos morrer Eu estou cansada, eu quero respirar, dormir. Eu estou cansada. Eu quero dormir. Então, eu quero dormir. Como você pode conversar? Não? Eu estou cansada.